O dia de ontem foi marcado por um acidente de trânsito aqui na região de Itajaí, na BR-101. Um motociclista idoso de 62 anos morreu ao cair de moto e ser atropelado em seguida na altura do KM-119. O acidente foi no começo da manhã e gerou grande lentidão na rodovia. Ele teve impacto, gente, até por volta de 3 da tarde, 2h30 da tarde. É aquele problema que eu falo aqui sempre pra vocês, né? Tem que ter um trabalho melhor de remoção de acidente, de atendimento às vítimas, de chegada de IGP, de chegada de equipe de resgate. Isso tá muito demorado e tá prejudicando muito o nosso litoral norte, prejudicando muito. Porque toda vez que um acidente acontece, toda vez que um acidente acontece, a gente tem demora, muita demora pra chegar o resgate. O resgate até não, né? Mas pra liberar a pista, pra liberar a pista. Esse é o grande problema. O resgate chega rápido, né? Mas pra liberar a pista demora pra caramba. O acidente foi cedo. Segundo a Litoral Sul, a pista foi liberada por volta de 9h50, mais ou menos umas duas horas. Só que teve reflexo ao longo de todo o dia de ontem com a chuva na BR-101. E aí